No Vale do Aço, em Coronel Fabriciano, a polícia militar identificou o trio armado que invadiu uma borracharia e abriu fogo dentro do estabelecimento. Demos esse caso ontem no MG Record e hoje a polícia atualizou as informações. Dos três suspeitos, dois são irmãos. Chegaram em um carro de cor vermelha e ainda não foram presos. Quatro pessoas ficaram feridas, um homem, a mulher e os filhos dela. A família tinha ido ao local de carro consertar um dos pneus. Quando os disparos começaram, as vítimas correram para os fundos, mesmo assim os tiros continuaram. É que o alvo dos criminosos era um homem de 47 anos, filho do dono da borracharia. Ele foi atingido três vezes e está internado em uma UTI de um hospital da região. Sobre a família, que não tem nada a ver com o caso, o homem de 42 anos foi atingido na perna esquerda e no peito. O enteado dele de 15 foi socorrido também com duas perfurações. O irmão dele de 10 anos atingido no glúteo e a mulher escapou dos tiros. A unidade hospitalar só informa o estado de saúde para os parentes.